Vamos lá, rapaziada, mulherada linda! Vamos dançar! Vai, olha a minha voz, eu sou pra você! Sei pra você, que é por uma forma que a minha rosa A tua fé, war a minha dificuldade Já trabalhei, perderam-se dois meninas de ninguém Então Os velhos acajamos, eu sou pra você, quem não desvalli Nós somos as torres do dia a dia Nós somos as torres do dia Nós somos as torres do dia Rápido, com ela Eu vou fazer isso E eu vou fazer isso E eu vou fazer isso Vixe, hoje, eu me quero ver E esse sonho eu vou fazer Se tem que ir para dar com você E meu amor se tem o pé, me entregar em dia Tornando tudo, quando eu sorrecto, então eu não grato E meu amor serânico me lembrado Isso não a ciência, eu tenho os meus tatuados, posso te motivar Amém. 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 Amém.